E não, eu adoro se eu não achei um tanto afrontoso que você botar a narrar na stream que está associada a ameaças ao Gaulês. Abraço sucesso. Não teve ameaça alguma, meu parceiro. A ameaça veio por parte do Gaulês. Ah, Gal, mas e se num futuro acontecer? Se num futuro acontecer, nós vai brigar como a gente nunca brigou, tá ligado, velho? A gente vai pra guerra de um jeito que a gente nunca foi. Isso não é uma ameaça, isso é uma realidade. Isso que está acontecendo neste campeonato nunca tinha acontecido e nunca mais vai acontecer. Em anos, essa vai ser a primeira vez que a gente vai ter Gaulês transmitindo oficialmente. Pelo menos nos últimos meses, né? Oficialmente. Como a BTS conseguiu desbancar o maior nome da comunidade hoje? Cara, desbancar no sentido de ganhar a escolha de ser transmissão oficial, eu acho que foi muito pelo... Falei lá naquele outro momento sobre o que é o cenário hoje de esportes. Não é só ter um número de audiência, não é isso que faz um torneio ser bem-sosseguido. Talvez seja isso que as pessoas nas redes sociais entendam. Eu acho que isso a gente deve mudar com o tempo, tá? A maneira que a gente vai educando sobre como funciona o mercado. Eu acho até que seria muito legal outras pessoas no meio aí, jogadores, equipes. Até mesmo o Gaulês e o pessoal que trabalha com ele, de entrar em mais detalhes como isso funciona. Mas não é simplesmente colocar 5, 10, 15 milhão de viewers que vai fazer um campeonato ser bem decidido. Até onde eu tenha trabalhado com qualquer produtora, não tem nenhuma métrica, não tem nenhum bônus baseado em número de visualizações. E sim sobre como é feita a cobertura, o que é o produto, quem vai estar lá junto criando conteúdo. E é bem legal sobre esse ponto, né? A gente falou do Bida, mas lá em 2017, além do Bida, eu tinha chamado o Gaulês também para assistir, para transmitir dentro do estúdio com a gente. Mas já não é o interesse que ele tinha desde a época de participar com a gente na transmissão. Mas só para deixar registrado, estão todos convidados. Apesar de todo mundo poder, qualquer pessoa da comunidade poder transmitir via CSTV. Quem tiver interesse de participar da transmissão oficial, de qualquer maneira, o equipe dele já sabe, a gente já conversa de outros projetos. Qualquer outra pessoa que não seja também aí da equipe do Gaul, está convidado para a gente trocar uma ideia de ver como a gente pode transmitir conjuntamente. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Ficou aí, né? Os direitos de transmissão foram comprados pelo site de aposta e aí eles fecharam com o estúdio brasileiro, o estúdio da BTS, cara. E faz parte, né? Eu acho que são regras do jogo que serve para a gente, serve para todo mundo. O Open Qualify do Major finalizou, como vocês sabem. Demorei um pouquinho para trazer esse vídeo porque eu queria escutar as partes do Gaulese, pronunciamentos dele, da BTS, do Bida, do Bidão. Então voltou aí a fazer as narrações no canal dele e também junto com a BTS. A explicação do Bida também teve nesse último tempo. Assisti também o vídeo do Peacemaker, ex-coach da Imperial, para trazer aqui tudo bem completo aqui, bem mastigadinho, como sempre eu faço aqui nesse canal. Para a Américas e a RMR passaram o IBR, Legacy, Imperial, Bestia, Odic, Ben e Red Kenneds. E o restante dos times estão fora. E agora começa a RMR, onde a FURIA já estava classificada, para dar 5 vagas para 16 times, rapaziada. Foi uma vaga a menos agora, mas são 16 times para conquistar aí apenas 5 vagas. Vai ser muito, muito, muito forte, muito, muito disputado. E esperamos que os melhores times aí conquistem as 5 vagas. Mas, Ale, e os direitos de transmissão? Entre Gaulese, BTS, Betboom? O que aconteceu? E por que está assim dessa forma? Então, rapaziada, como eu falei, esperei muito tempo para saber várias partes aí dessa história. Para trazer um vídeo aqui o quanto mais completo possível. E pelas informações que eu tenho, que eu sei. Fechou? Tudo começou na BBR TV. Tentaram trazer um estilo de compra de transmissão exclusiva com a Flashpoint. Deu bastante visualizações, bateram recordes. E aquele recorde é meio falso. Vamos falar sobre isso. Por que é meio falso, Ale? É o seguinte, rapaziada. Imagina se naquele tempo da MBR TV, tivesse o Gaulese, tivesse a BTS com os mesmos direitos de transmissão, sem ser exclusivo para a MBR TV. Imagina esse cenário. Se tivesse esse cenário, teria três possibilidades, vamos dizer assim, para você assistir os jogos, as transmissões, os jogos que você queria assistir, os jogos que você é fã dos Pro Players. Em três lugares diferentes. Se tivesse mais, melhor ainda para você. Agora, por que eu falo que é meio falso esse recorde que bateram? Por que, rapaziada? Quando você compra os direitos de transmissão exclusivo, vai ser exclusivo para apenas aquele canal. Por exemplo, aqui no Brasil, a MBR TV comprou esse direito de transmissão, só ela vai poder transmitir, então ela não tem concorrência aqui no Brasil. Vocês meio que entendem isso? E quem perde com isso? É exatamente você. Você que é o público, você que é o criador de conteúdo, você que é o cara que assiste, gosta de assistir. De um modo, você não vai poder assistir, vai ser implementado aquele modo de assistir. É errado? Não. Mas aquele modo que vai implementar para você assistir, vai ser daquela maneira. Se você não gostou, você vai ter que assistir, porque só tem ela aqui no Brasil. Vocês entendem esse ponto? O modo mais profissional da BTS, com castas, com comentaristas, vai ser do lado da BTS. A Gaules também tem? Tem. A equipe Gaules tem. É o Gaules TV. Só que não é o forte do Gaules, porque ele consegue dar chance para alguns tipos de narradores e alguns tipos de comentaristas. Não consegue dar oportunidade para todos os comentaristas, para todos os narradores. Então, por que esse direito de transmissão exclusiva é ruim? Por causa de exatamente isso, rapaziada. O Gaules só vai conseguir dar oportunidade para uma certa quantidade. A BTS também. E, por exemplo, a MIBR TV também. Você entendeu? Então, tendo esses três modos de transmissão diferentes um do outro, é melhor para você. Um cara gosta de assistir mais o Gaules. Outro cara gosta de assistir a BTS, com narradores, comentaristas, falando mais sobre o jogo. Às vezes, aquele streamer, aquele narrador que está começando o cenário, ele tem a oportunidade de poder fazer as lives e streams. Falando sobre um jogo muito grande, por exemplo, o Gaules gosta de pegar mais os jogos brasileiros. A BTS TV gosta de pegar todos os jogos. A Gaules TV também pega muitos jogos. E aí, às vezes, sobra um jogo ou outro que esse streamer que está começando teria oportunidade. Mas com os direitos de transmissão exclusivo, não tem, rapaziada. Então, quem comprou, quem conseguiu negociar naquele valor, que a organizadora do campeonato está fazendo, a organizadora do MEJA, a PGL que está fazendo, vai vender naquele preço. Quem conseguiu comprar primeiro, está feito, rapaziada. Então, isso é bom. Para a empresa, falando como CNPJ, é muito importante isso, porque você comprando aqueles direitos de exclusividade só para você, é muito mais fácil você apresentar bastante resultados, números, para a empresa que você está comprando e contratando. Então, você praticamente não vai ter concorrência aqui no Brasil. Você só vai ter concorrência com outros países, fechou? E depois da BTS tentar entrar bastante aqui no cenário de Counter Strike, não conseguindo por causa que bater de frente com a equipe Gaules é muito difícil. E vocês sabem, a comunidade da tribo é muito grande, muito, muito grande mesmo. Então, para alguma outra empresa entrar, o Gaules já estava aqui já há bastante tempo conseguindo comprar direitos autorais de praticamente tudo. Isso é bom? É bom, rapaziada. Ele está investindo aqui no nosso cenário, isso é bom demais. Agora, comprar com exclusividade é bom? Não, rapaziada. É bastante ruim porque você não consegue dar oportunidade para exatamente outras empresas ou também os streamers pequenos. Eles não conseguem bancar um direito de transmissão ali para comprar, para conseguir investir em sustentável, rapaziada. O Bida já falou quando ele saiu do CS, nessa época, que ele não estava conseguindo bancar porque era inviável, rapaziada. Por exemplo, vamos fingir aqui de números, você investe 50 mil reais para esse direito de transmissão no seu canal. Aí você faz esse campeonato todo e com esse campeonato todo você faz, sei lá, 55 mil reais. Você teria aí 5 mil reais de lucro. Isso é bom, beleza. Mas e os outros custos, rapaziada? Você está contando com apenas um custo. Então, imagina os outros custos que você tem aí atrás da transmissão, fazer muitas outras coisas. Os bastidores custam muito, muito dinheiro. Ele não conseguiu se sustentar com isso e foi para o Valorant. Eu acho que foi muito mais plausível para ele. Depois, no finalzinho de 2023, teve essa briga aí de Batboom com a equipe gaulesa. Eles não deixaram o Gaules de modo algum falar sobre isso. O Bida declarou que não teve nenhuma ameaça, rapaziada. Não teve nada do tipo. Ele conversou com a galera da BTS e não teve nada do tipo. No final de 2023, teve o campeonato da Batboom Dasha, onde o Gaules não pôde transmitir nenhum jogo e nem no radinho de pilha. Foi assim que ele deu a declaração para ele. Que ele recebeu uma intimação, uma ameaça aí da Batboom, não da BTS. A Batboom apenas cedeu os direitos de transmissão para a BTS porque eles já são parceiros de longa data. E como o Bida declarou, não teve ameaça nenhuma para a equipe gaulesa e para o próprio gaulesa transmitir no radinho de pilha, como ele já fez no começo das suas lives. E o que implicou de verdade foi a gambiarra que o Gaules criou de um site chamado, se eu não me engano, gaules.com, onde ele transmitia a sua live nesse site, o chat nesse site aí também e uma transmissão pirata. Nem era a transmissão oficial, se eu não me engano. Com isso, a Batboom achou muito estranho, provavelmente chegou muito rápido para eles e eles implicaram na hora. Obviamente, né rapaziada? Porque querendo ou não, não é uma coisa certa a se fazer, né? Tentar achar um jeito ali de burlar o sistema, vamos dizer assim. E após isso, no Twitter, o Gaules deu um posicionamento que nem ele ia fazer, mas nada desse campeonato estaria fora. Mas o porquê teria uma rixa entre Batboom e Gaules? O Gaules já se pronunciou dizendo que ele não vai ser um menino de casa de apostas, rapaziada. Ele não vai se envolver com casa de apostas, então, por isso, cria uma intriga entre casa de apostas como Batboom e Gaules. Ele não vai ficar fazendo mexendo, não vai ficar divulgando a casa de apostas nas suas lives de maneira nenhuma. Com o modo de comparativo, você pode olhar as lives da BTS, por exemplo, onde a Batboom taxa é sede de direitos de transmissão para eles, sempre divulgando os cupons, sempre divulgando os sites, promoções, enfim. O Gaules não curte de maneira nenhuma fazer esse tipo de divulgação, esse tipo de divulgação de casa de apostas. Mas temos que lembrar um ponto importante, rapaziada. A maioria dos campeonatos tem parceria com o Gaules e o Gaules tem esses direitos de exclusividade de vários e vários campeonatos. A BTS, junto com a Batboom, conseguiram entrar no Major e, provavelmente, se eu não me engano, no próximo Major também. Então, são dois campeonatos no ano todo, rapaziada. Então, sem muito, muito, muito campeonatos, que o Gaules tem essa exclusividade. Isso é bom? Como mencionei aqui no início do vídeo, não é bom, rapaziada. Não é bom para quem? Para nós, espectadores, amantes de CS, que curtem ver as transmissões de diversas variedades. Mas, rapaziada, pensando como empresa, como CNPJ, provavelmente você aí que está desse lado não tem um CNPJ, não tem empresa no seu nome, é muito fácil de tomar um posicionamento. Mas você tem que sempre pensar pelos dois lados, pelo lado da empresa e pelo lado do CPF, que seria você aí que gosta de acompanhar as transmissões e tudo mais. Pelo lado da empresa, é justificável, porque você, sem concorrente, é muito mais fácil de você mostrar números, igual a MBR TV fez, igual os números da Batboom Dash com a BTS Brasil. Eles conseguiram números incríveis de 50 mil pessoas, 45 mil pessoas nas lives, mas não tinham concorrência nenhuma. Como a MBR apresentou, se eu não me engano, como 190 mil espectadores na live, batendo recorde do ano. Agora imagina, a equipe Gaules, a BTS e a MBR TV, os três disputando aí os mesmos jogos, os mesmos campeonatos. Como seria? Quem ganharia com isso? Obviamente é o espectador, rapaziada, que teria muito mais oportunidade de assistir. Na MBR TV, na BTS, na Gaules, na equipe Gaules, um monte de canais que a Gaules tem. Gaules TV, Gaules TV 2, 3, 4, que você não conhece, provavelmente você nem sabia que o Gaules também apoia esse tipo de narração. Então, olha aí, qual lado da história você apoia? Rapaziada, eu apoio por zero exclusividade. Quem me dera, se pudesse assistir com o Bidão, com o Michel, com a Pocah, com o Pisse, com o Gaules, com a Gaules TV, todos os canais da BTS, por exemplo. Quem me dera, pudesse assistir, pudesse apreciar o conteúdo de todo mundo. Quanto mais variedade, mais conteúdo, é melhor para a nossa comunidade. Vocês entendem isso? Imagina uma comunidade onde você pode mesclar streamers grandes com streamers que estão começando. Dá oportunidade para todo mundo, para todos conseguirem crescer de alguma forma na plataforma, na comunidade, fazer suas lives, fazer narração, comentários, da forma que você quiser, para crescer e para apresentar seu conteúdo para mais e mais pessoas. E apenas subir uma empresa, fazer um estilo de conteúdo e aquele estilo de conteúdo vai ser daquela forma. Então, você vai ter que assistir em outro país, com outra narração, com outra língua, inglês, russo, de qualquer outra forma, menos um português mais variado. Já pensaram nisso? Então, é exatamente esse ponto que eu vou bater aqui, rapaziada. Se um dia isso acontecer, eu vou ficar muito, muito feliz, porque tem vários streamers pequenos, como o X-Joker BR, tem um Atomic ATC, tem um Cabra FPS também. São streamers que eu já utilizei, os conteúdos deles para trazer para o canal os melhores momentos de jogos grandes, para simplesmente dar visibilidade para esse estilo de conteúdo, para esses narradores, esses comentários, para eles crescerem também na plataforma. Fechou, rapaziada? Então, basicamente o vídeo é esse. Não tem um lado certo da história, rapaziada. Tem vários lados, várias histórias, assim, mas não tem uma certa. Não tem uma que você bate o martelo e fala, essa daqui está certa, entendeu? Aqui eu gostaria que fosse, seria exclusividade zero, para todo mundo ter o seu direito de assistir em qualquer lugar e para todos poderem tentar criar algum conteúdo e crescer e viver de CS também. Se você curtiu o vídeo, se eu conseguir esclarecer bastante coisas aí para você e mostrar um outro ponto que a galera não está mostrando aí para vocês, eu fico bastante feliz, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e se vocês curtiram esse estilo de conteúdo, vou trazer mais, é só vocês comentarem aí, fechou? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho